É, Emerson vai pra cruzamento, levou pro fundo do campo, balançou, tocou, atrasou, a bola vem pra Paulinho, devolve a bola de novo pra Emerson, lançando a bola pra Paulinho, pra Emerson, tabelinha boba, cruzou na boca do gol, bermudia de cabeça, atira a zaga, a bola volta pro jogador da ponte, cruzou na boca, era meta, afasta, vale o tiro e o gol do time da ponte! É gol, é gol, a rede balançou, futebol é alegria e a galera vim, gol! Gol! Gol, Biorinho, camisa número 11 do time da ponte preta, nove minutos e quarenta, lá vem o time da ponte preta, olha a bola cortada, chegou, tirou o goleiro, vai bater, por no gol, laço do time da ponte! É, em que sarada, brincadeira desta zaga do time do Náutico, gol do time da ponte preta, vai fazer o terceiro, bola cruzada pra boca do gol, Gol, atira, tá lá, tá lá, tá lá, tá lá, Júnior Santos é o terceiro gol do time da ponte preta, falei que tava fácil, muito fácil, Thiago Silva! Muito fácil, vulnerabilidade da zaga do Náutico do sistema defenso...